Vamos sair daqui! Eu não consigo aguentar muito tempo! Aguentem firme! Ligan! Ligan! Pelas barbas de Netuno é assim que se faz! Bom trabalho! Kaldur, olha! Não consigo ver nada! Deixa comigo! Por isso que não encontrávamos a coroa. Ao longo do milênio, o solo do oceano mudou. A capital original de Atlântida afundou ainda mais. Pelos deuses! Nossa! Lugar errado na hora errada. Dá pra imaginar quem ele era. Existe uma magia poderosa nessas ruínas. Por aqui! Tá ficando mais forte! É? Acho que estou sentindo o que você está sentindo. Eu também. Juntos devemos ser capazes de triangular a fonte. Ali! Será que é ela? Deve ser ela. A coroa diário. A coroa da profecia. A coroa da profecia. A coroa da profecia.